Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que sim, e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uma notícia monstruosamente bombástica que vazou recentemente, algumas horas atrás por sinal, que é a produção da série de The Last of Us, tá? A série de TV de The Last of Us tá sendo produzida, e por sinal vai acontecer, nas obras da HBO, e sabe qual que é a melhor parte disso, guys? É que o nosso icônico Neil Druckmann, que vai tá por trás da produção da série, juntamente com o Craig Mazin, criador da série Chernobyl, que por sinal também foi um sucesso. Uma parada bem interessante é a forma de como tudo isso aconteceu, tá? Em entrevista, o Mazin disse que é um jogador ávido de The Last of Us, e ele afirmou que Neil Druckmann é, sem dúvidas, o melhor contador de histórias do mundo dos games. E sim, um dos sonhos do Mazin era poder trabalhar em uma parceria com o Druckmann. E é legal, mano, que o Druckmann também disse que achou a produção do Chernobyl extraordinária. Então, o Druckmann disse também que não pensou em uma melhor parceria do que Craig Mazin pra começarem os trabalhos em The Last of Us, na série de The Last of Us. Pra você que é mais leigo no assunto, The Last of Us é um dos jogos mais brilhantes já feitos no mundo gamer, tá? Vendendo aí mais de 17 milhões de unidades no seu lançamento no PlayStation 3 e tendo a versão remasterizada no PlayStation 4. E no caso de Chernobyl, foi praticamente uma série imperdível na HBO, inclusive ganhou o Emmy, né? Ganhou um prêmio PGA e o prêmio WGA, além de vários outros. Uma coisa que me deixa ainda mais intrigado aqui, galera, é que a série vai ser a primeira produção feita com a associação da PlayStation Productions, tá? E o que que acontece? Acontece que isso começa a levantar sinais positivos sobre outras séries no futuro também, incluindo God of War, que é da PlayStation, né? Podendo vir aí num futuro próximo. Enfim, galera, eu tô praticamente perplexo com tudo isso e, sinceramente, já passou da hora, né, de vários jogos começar a ter adaptações em filmes e séries com mais frequência e principalmente aí usando os produtores originais dos jogos nos filmes também, porque eu, sinceramente, não consigo ver The Last of Us sem o Neil Druckmann, tá? E, sinceramente, eu tenho muito medo de ver isso acontecendo e tendo resultados catastróficos. Enfim, qualquer informação eu vou mantendo vocês antenados, mas essa notícia veio pra fechar com chave de ouro no nosso fim de semana, hein? Fala aí! Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo!